Olá a todos do canal Hot Notícias Pessoal, é o seguinte, vamos aqui começar o nosso compiladão de notícias Trazemos nada mais nada menos do que 4 notícias hoje, as melhores do dia para vocês poderem conferir Estamos fazendo assim agora, ao invés de trazer uma ou outra picada aqui e ali Estamos colocando todas elas em uma só, ok? E contamos aí com vocês, se estão de acordo, se estão aprovando esse formato ou não E nesse vídeo de hoje, trazemos aqui, Pato e Rebeca Abravanel acabam salvando uma vida de um menino Exatamente com uma doença rara, palmas para esse casal, vocês vão saber tudo sobre esse assunto Também temos aí, Neymar e Bruna juntos novamente, aguarde, vocês vão entender o que está acontecendo A Rede Record convidou nada mais nada menos que a grávida de Taubaté para a fazenda Isso é o que disse o jornalista E também, vocês lembram dele, o ator que fez o papel de bem só na Grande Família Ele realmente está sem grana e está pedindo emprego para poder pagar as contas Triste, né? Um grande ator Enfim, vocês vão saber tudo agora aqui no canal Hot Notícias Então vem com o Hot e agora vamos detalhar uma a uma e vamos escolher qual primeira Vamos falar aqui do Pato e Rebeca Abravanel que até me emocionou a atitude deles E vocês vão saber agora exatamente tudo o que esse casal recém-casado fizeram O casal Alexandre Pato e Rebeca Abravanel fizeram uma boa ação a um garoto de um ano Na verdade não é uma boa ação, uma esplendorosa ação Que tem uma doença rara Maria Lúcia, mãe de Heitor, tinha aberto uma vaquinha online em junho Para poder dessa forma arrecadar dinheiro e assim pagar a cirurgia do seu filho O jogador, quer dizer, estamos falando do Pato, soube do caso e quis pagar o procedimento Segundo o site Wall Sports Os médicos descobriram a doença quando o Heitor tinha dois meses de vida Ele passou por uma cirurgia e entramos na fila do SUS Ele já tinha um ano e cinco meses Até que o Pato soube do caso e nos ajudou a pagar a cirurgia Ele conversou comigo e quis saber mais sobre a situação A gente estava na metade do caminho, porém não estava liberado para o saque da vaquinha E a médica havia falado que era necessário fazer logo a cirurgia Aí o Pato falou para fazer a cirurgia e pagou, disse Maria Lúcia O procedimento foi realizado em Heitor na semana passada e foi um sucesso Agora Maria Lúcia apenas agradeceu ao casal e disse ser São Paulina de coração Meu marido é palmeirense, mas eu e o Heitor já somos São Paulinos em gratidão ao Pato Disse a mãe de Heitor E pessoal, eu abro aqui um parênteses para essa atitude do Pato Independente do que você acredita ou não O que eu penso é que nós aqui na Terra temos que ajudar Sim, ajudar ao próximo Que isso sirva de exemplo E há tantas formas de ajudar Por exemplo, você pode simplesmente ir ao hospital e ajudar as crianças a sorrirem Por exemplo, o hospital do câncer Vocês podem ir a um asilo Tudo que aqueles senhores e senhoras querem Muitas vezes é apenas atenção Eu já fui, já parou para conversar com um deles Eles vão conversar com você, contar histórias maravilhosas É só o que eles precisam muitas vezes Carinho e atenção Por que não conversar com uma pessoa que mora na rua Meu pai fazia isso e o meu pai foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida Ele dava ouvidos, ele conversava Ele queria saber da história E ele conversava com um mendigo na rua Como não lembrar do filme Pat Adams No qual o personagem de Rob Williams Juntamente com uma equipe Iam a hospitais, como eu disse há pouco A alegrar pessoas que estavam doentes Pessoas que precisavam de atenção, de carinho Da mesma forma que eu falei Levavam nariz de palhaço e tudo mais É um filme lindo, se você não ver Vale a pena ver Pat Adams Então eu deixo aqui a minha mensagem para vocês Eu, por exemplo, tenho um sonho De que eu quero realizar um dia Pegar esses cachorros da rua Pelo menos os que eu puder E abrir uma espécie de suípa Como tem no Rio de Janeiro E poder acolher muitos, mas muitos deles Esse é um dos meus sonhos Então, cada um fazendo um pouquinho Fazendo a sua parte Nós podemos sim melhorar o mundo Pensa nisso E repassa também essa informação Eu nunca pedi aqui para ninguém compartilhar um vídeo meu Mas eu acho que é muito válido nesse momento Porque precisamos espalhar amor e ajudar as pessoas Então, se bateu no seu coração Compartilhe esse vídeo É a primeira vez que eu peço aqui no canal E agora vamos mudar aqui a página E falar de Neymar e Bruna Marquezine juntos Vocês vão entender o que está acontecendo Um dos casais mais comentados até hoje No mundo dos famosos Será citado na novela das 19 horas Bom sucesso da Rede Globo Segundo o site Notícias da TV Silvana Nolasco Interpretada por Ingrid Guimarães Falará que ela foi o pivô Da separação de Bruna Marquezine e Neymar A história será contada pela personagem Ao falar algumas coisas que já fez em sua vida Na novela Essa notícia será contada na biografia da personagem E será produzida pela editora Prada Monteiro Silvana ficará com medo De ser processada por Bruna e Neymar Antes do livro ir para o lançamento A revelação exposta por Silvana Vai cair na imprensa E ela ficará sabendo que Neymar e Bruna Marquezine Entrarão na justiça contra ela Entre outras histórias da novela Silvana afirmará que se envolveu Com o cantor Mickey Jack E também com o presidente Donald Trump Então dessa forma gente Teremos aí Neymar e Bruna Marquezine Juntos novamente na novela Bom, dessa vez contada Numa espécie de ficção Mas para vocês que estão com saudade do casal É uma forma de, quem sabe, relembrar um pouco eles Nunca é demais lembrar Que nós aqui do canal Sempre colocamos aqui notícias Atualizadíssimas de Neymar e Bruna Marquezine Inclusive no aniversário dela No qual o Neymar acabou surpreendendo Duas vezes Uma no aniversário dela Que foi feita em São Paulo Em uma boagem E outra no show de Sandy Júnior Vocês querem saber o que aconteceu? O que o Neymar fez? O que ele surpreendeu? Confere os vídeos do canal Que vocês vão saber Sem contar com as histórias Dos videntes todos Que sempre dizem Que eles vão voltar Ok? E para fechar Eu pergunto para vocês Vocês chipam Neymar e Bruna Marquezine? Mudando de assunto Vamos falar agora Que a Rede Record Teria contratado A grávida de Taubaté Para a Fazenda Isso foi informação Que tivemos Através de um jornalista Vem com o Rote A Fazenda Está prevista Para começar No mês de setembro E a produção do programa Já começou A fazer Alguns contratos De participantes E segundo O blog Do Erlan Bastos A Record Está querendo A participação De um dos maiores Memes Do nosso país Sim A grávida De Taubaté De acordo Com o mesmo blog A emissora Ofereceu Cem mil reais Para a Maria Verônica Fazer parte Dos participantes Do reality Como tem o apoio Do seu marido A grávida De Taubaté Estaria aí Balançada Com a proposta Porém Ainda não aceitou Vai lembrar gente Que aqui no canal Também estamos colocando Aqui alguns vídeos Pelo menos fizemos Um relacionado A Fazenda E de alguns Participantes Que poderão estar lá Nós aqui Sempre acompanhamos Big Brother Fazenda Power Cup Os reality shows Mais bombados Do país Colocamos as notícias Fresquinhas aqui Para vocês Se vocês não acompanham Passa a acompanhar Vai por mim Porque aqui Só separamos As hot notícias Desses reality shows E você Acha mesmo Que a grávida De Taubaté Vai estar presente Aí Comenta aqui E para finalizar Gente Trazemos aqui Uma notícia Bem triste O ator Que fez O beisola Da grande família Acabou aí Pedindo emprego Para poder pagar Contas Galera Antes de eu falar Sobre essa notícia Eu falo o seguinte Vocês que veem Esses atores de mariação Esses atores de novela Vocês acham que é tudo maravilha Pensa bem Olha quanta gente Tem no mercado E olha quantas novelas tem É muito pouco E se vocês olharem Olha quanta gente Sumiu aí É muito Mas muito Eu diria que mais de 90% Dos atores Por exemplo De mariação Não estão mais aí Em cena Ou bem mais que isso A vida de ator Não é tão glamourada Assim como vocês podem imaginar Salvo algumas exceções O ator Marcos Oliveira O Bessola Da grande família Está passando por problemas financeiros Em entrevista A colunista Fábio Oliveira Do jornal O Dia O ator disse Que se encontra Sem emprego O dinheiro Que recebe Das reprises Que a Globo Tem feito No programa Não é o suficiente Para poder pagar As suas despesas Quero ir Para algum lugar Em que o aluguel Seja mais barato Tenho que pagar Uma conta de luz De 250 reais Na semana Que vem Se não Vão cortar o fornecimento Disse ele Ele ainda O ator Marcos Oliveira Disse que recebe Cerca de 600 reais De direito De imagem Das reprises De a grande família É curioso Porque eu sempre tive Essa dúvida Quanto será que recebe Um ator Para poder Novamente está aí Atuando Mesmo que no passado Em uma novela 600 reais Realmente é um valor Bem baixo Seguindo aqui Repetindo Ele recebe Então 600 reais De direito de imagem Das reprises De a grande família E que em setembro Ele fará em São Paulo Um monólogo Chamado Evolução Porém Ele só vai receber O pagamento No final de outubro Não quero ficar Mendigando Quero trabalhar Em qualquer emissora Fiquei 14 anos No ar Com a grande família Mas gastei muito dinheiro Tratando da minha fístula Nem tudo o plano de saúde Cobria Concluiu o ator É isso que eu ia falar Eu acho o seguinte No país que nós vivemos Sempre quando você consegue Ganhar um dinheiro a mais Você tem que guardar Porque nunca sabemos Do dia de amanhã E no caso dele Ele aí Disse o porquê De ele ter gastado Tanto dinheiro Se tivesse gasto Realmente com coisas Supérfluas Aí tinha que pensar Boa Não teve cabeça Não foi o caso Dele Ok Então Boa sorte Para o ator Que fez o Beisola O nosso queridíssimo Beisola Que todos Veimos aí Na grande família Mas 600 reais Apenas de direito de imagem Realmente eu esperava Que fosse muito mais E você Comenta aqui Acha que esse valor É justo Então é isso gente Ficam aqui essas notícias Separadas aqui Para você Numa compilação só Ok E você opina aqui No caso do Neymar No caso do Pato No caso do Beisola E também Da grávida de Taubaté O que vocês acharam?